Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso VEDA e hoje nós vamos com um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais leve, pra sair um pouco da linha dos tutoriais aqui. Hoje eu vou responder uma TAG. Já não se vê muito respondendo TAGs aí no YouTube, mas eu resolvi trazer uma pra gente se conhecer melhor. No caso, vocês vão me conhecer melhor. Faz muito tempo que eu não trago vídeos aqui realmente falando sobre mim, sobre a minha vida pessoal, então hoje eu resolvi trazer um pra vocês. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo pra mim e me seguir nas redes sociais. Se puder, compartilhe o vídeo também, que vai me ajudar muito. Não sei se eu falei o nome da TAG, mas o nome da TAG é Me Conhecendo Melhor. Eu peguei ela aqui no Google e vou responder as perguntinhas. Então, número 1, nome completo. Meu nome completo é Lohaine Aparecida Fonseca. Ou Lohaine, como muitos me chamam. Cada hora eu falo de um jeito. Lohaine, Lohaine, eu vou atender, tá? 2, onde moro? Eu moro em Alvorada do Sul, interior do Paraná, próximo a Londrina. 3, estado civil. Namoro há 6 anos. 4, tem filhos? Não, não tenho filhos, mas sonho muito em ter. 5, comida favorita. Tenho dois tipos de comida favorita. Comida japonesa e comida italiana. Eu gosto muito de massa. Minha família toda é por parte da minha mãe italiana, então sempre cresci ao redor de muita comida. E massa é algo que eu gosto muito. Nhoque ou macarrão mesmo, normal, lasanha, panqueca. São coisas que eu gosto muito. Não como todo dia, mas gosto muito. E comida japonesa, amo também. São culturas bem diferentes. Tô sentindo muita falta de comida japonesa agora na pandemia, mas faz parte. Já a comida italiana, as massas eu sei fazer. Então sempre que eu tenho vontade, eu posso fazer. 6, comida que menos gosta. Eu não gosto muito de comida... Como que eu posso dizer? Que até são brasileiras, na verdade, normalmente. É mocotó, feijoada. Eu como, mas não é algo que sinto muita vontade. É buchada, essas coisas assim são tipos de comida que eu não gosto. E frutos do mar, tá? Eu gosto de comida japonesa, mas puxando pra parte do peixe. Mas em questão de camarão, caranguejo, essas coisas, eu não gosto. 7, bebida favorita. Água. Gente, eu basicamente só bebo água. O máximo diferente que eu bebo é leite e suco, muito raramente. Refrigerante também é algo que quase não vejo. Vejo, mas não bebo, quase não bebo. E bebida alcoólica também é algo que eu não tenho o costume de consumir. 8, o que menos gosta é em si mesma. Minha barriga e meu nariz são as principais coisas que eu vou daria em mim. 9, como o alto se define? É difícil essas coisas, né? Eu não tenho como o alto me definir. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar pessoas. Então, até uma pessoa desconhecida, se vier me pedir um favor, uma ajuda, eu vou ajudar. Sempre sou... eu me acho muito prestativa. Então, se alguém precisar de ajuda, eu vou... Seja da minha família ou não, eu vou ajudar. Sou um pouco... um pouco... ansiosa. Não, mentira. Sou muito ansiosa. E sou muito estressada. Qual o seu sonho? Acabei de realizar um sonho, que era me formar. Estou me formando em engenharia da computação. Coloquei até a blusa aqui pra comemorar. Mas um grande sonho que eu tenho é de conhecer a Itália. Vou falar de sonho. Não falei assim, sonhar, casar, ter filhos. Porque isso é um sonho que muita gente já tem. Eu tenho, claro. Mas se for um sonho meu mesmo, só pra mim, é conhecer a Itália. 11, qual o seu pior defeito? Eu acho que é o meu temperamento. Eu sou muito estressada. Qualquer coisa que alguém fizer pra mim. E que eu sei que eu tô certa, principalmente. Eu não gostar, eu sou muito estressada. Ou se é realmente... Se começa a juntar muita coisa pra eu fazer e eu não tô dando conta. Ou por causa agora da pandemia. A questão da faculdade de eu ter terminado dentro da minha casa. E não saber quando vai ser a colação de grau. Isso me estressa muito. O que é mais importante na pessoa? Eu acredito que... Não entendi muito bem a pergunta. Mas acho que quer dizer o que eu acho que é mais importante numa pessoa. O senso de humor e o caráter. O caráter de uma pessoa, a honestidade dela é algo que conta muito. Hoje em dia as pessoas estão muito vivendo de aparência. E isso não é o mais importante. O que conta mesmo é realmente o que a pessoa é em si. Qual tipo de filme você gosta? Eu gosto muito de filme de terror. Faz tempinho até que eu não assisto, mas eu gosto muito de filme de terror. E gosto de comediazinha romântica, tipo Meninas Malvadas. Adoro assistir esse filme quando eu não tenho o que fazer. Porque sabe aquele momento... Ah, eu quero assistir um filme, mas não quero ficar buscando filme. Eu assisto de novo. Amo assistir filme repetido. E Harry Potter. Harry Potter é meu filme favorito da vida. Não é nenhum nem outro, mas Harry Potter. Qual estação você mais gosta? Inverno. Sou apaixonada. Aí vão falar... Ah, tomara que seu chuveiro queime, não sei o que, não sei o que. Gente, eu gosto do frio pra não sentir frio. Eu gosto de frio pra usar blusa, assim, ó. Pra ficar embaixo da coberta. É... Pra me vestir com mais blusa. Não é que eu gosto do frio, porque eu gosto de sentir frio. Não, isso não existe, tá? É... Ninguém gosta de frio pra sentir frio. Da mesma forma que eu acredito que ninguém gosta de calor, pra sentir calor. É... Eu gosto do frio, porque o calor me deixa muito pra baixo. Parece que o dia não rende. E aí eu tenho que tomar 10 banhos no dia. O ventilador... Eu não tenho ar-condicionado. Então pra mim, quem gosta de calor é porque tem ar-condicionado pra dormir. Porque dormir no calor, você não consegue dormir. É horrível. A cama começa a esquentar e não vai. O ventilador também não ajuda. E pra mim é a pior coisa. Então, inverno. Entre o inverno e o outono, eu gosto das duas. Mas o inverno é a minha favorita. Aqui não faz muito frio, ultimamente. Infelizmente. Moro no Paraná e não faz frio. Mas gosto muito do inverno. 15. Quantos irmãos você tem? Tenho um irmão mais novo. 16. O que você queria ser quando crescesse? Quando eu era criança, eu falei muitas coisas. Eu falava que eu queria fazer geografia, porque eu sempre gostei muito da matéria geografia. Mas aí eu seria professora, o que não me agradava muito. Mas era algo que eu sempre falava. Ah, vou ser professora e tudo mais. A minha família é cheia de professores. Minha mãe é professora. E era algo que eu vivia naquele meio. Mas hoje eu não diria que eu seria professora. A não ser que fosse pra um curso superior. Pra crianças, essas coisas eu não gostaria, não. Dezessete. Qual esporte você pratica? Eu não pratico esporte. Eu faço regularmente academia, musculação e aeróbico. Pelo menos de quatro a seis vezes na semana. Evito faltar o máximo. Gosto muito de ir. E é algo que me faz bem. É algo que eu acordo e tenho vontade de ir. Esporte nunca gostei. Não gosto nem de assistir. Copa do Mundo, essas coisas não são coisas que eu assisto. Mas a academia é algo que eu gosto. E gosto. Na academia, se precisar ficar duas horas na esteira, eu fico. Eu não gosto de caminhar na rua também. Caminho, mas não gosto. Então, academia. Dezoito. Qual o seu time? Como eu disse, não tenho time. Não assisto nada de esporte. Não gosto nem esporte, nem olimpíadas. Nada disso. Não gosto. Dezenove. Doce ou salgado? Doce. Como eu digo, doce é um grande problema pra mim. Porque a minha ansiedade ataca. E eu quero doce. Inclusive, faço exame. Como que eu posso dizer? Sempre acabo comendo e depois me culpo. Então, é algo que eu sempre trabalho na minha cabeça. Pra que comer? E se comer, pra não me culpar por isso. Por ter comido aquele doce ou aquela outra comida. Vinte. Qual animal você mais gosta? E qual menos gosta? Gosto muito de cachorro. Meu sonho é ter um labrador. Sou apaixonada. Acho lindo. Acho um cachorro que dá pra ter familiar. Que gosta de criança. Então, se futuramente eu puder ter um animal, eu quero um cachorro. E de preferência um labrador. Claro, adotaria qualquer outra raça. Principalmente se for dócil. Porque eu tenho medo de cachorro. Eu amo cachorro, mas eu morro de medo de cachorro. Então, cachorro. Labrador. O animal que eu menos gosto? Aranha. Tenho pavor de aranha. Se eu ver uma aranha. Se eu ver na televisão alguma coisa sobre aranha. Quando eu for dormir, eu vou sonhar. Eu vou achar que tem aranhas no meu quarto. E eu vou ter que acordar, levantar. Ver que não tem aranha pra poder voltar a dormir. Eu tenho pavor de aranha. Eu mato. Se precisar. Mas eu tenho pavor. Até daquelas pequenininhas, normal, que tem aí em casa. E vinte e um. Última pergunta. Que tipo de música você mais gosta? E qual menos gosta? Eu amo desde muita nova rock. É um estilo que eu sou apaixonada. Hoje não escuto tanto. Mas gosto muito porque, na verdade, eu escuto os mais passados. Por exemplo, da época que eu tinha aquela idade. Eu não me atualizo muito em músicas, tá? Eu amo música, mas eu não sou muito atualizada. O meu estilo favorito de música, no geral, é a latina. Tanto italiana, quanto de língua espanhola. Amo os cantores mexicanos. Tiziano Ferro é meu cantor favorito da vida. Amo Laura Balzini. Amo Andrea Bocelli. São músicas que me agradam muito. Tem um estilo muito legal. Um sotaque maravilhoso. É aquela música que... Ai, quero colocar uma música pra ouvir. É essa. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que a maioria dos challenges é com músicas latinas. E a música, o estilo de música que eu menos gosto. Forró, samba, pagode. Não escuto de jeito nenhum. Reggae. Essas não são estilos que eu gosto. Bom, e essas foram as perguntas. Eu quis trazer um videozinho assim, um pouquinho mais leve, mais rápido. Pra gente se conhecer mais. Deixa aqui também algumas perguntas, se vocês quiserem. Ou se quiserem responder, eu vou deixar a tag aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem responder, pra eu conhecer melhor vocês também. Vou gostar bastante. Querer saber principalmente o nominho de vocês e de onde vocês são. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo pra mim. E me seguir nas redes sociais. Amanhã tem mais vídeo. E continuamos aí com o nosso VEDA. Se vocês gostaram também de vídeos assim, formato de tag, pra responder perguntas e tudo mais. Se quiserem eu deixo uma caixinha de perguntas no Instagram. Aí vocês me falam. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.